Estamos aqui na Ponspena, saindo da região do rodoviário. Chegando próximo à Praça 7. Daqui a pouco a gente já vai passar pela Praça 7. Como eu havia falado, a gente vai chegar até o alto da Ponspena, no bairro Mangabeiras. A Passa da Bandeira, aquela região, essa região ali. Sempre que eu venho aqui em BH, é mais na região hospitalar, né? Então quase a gente não passa nessa região aqui da Ponspena, aqui ali do lado da Praça da Bandeira. Vamos fazer um trajeto aqui. Um vídeo aqui um pouco diferente. Do lado direito aqui temos a Igreja de São José. E aí E aí Estamos aqui, meus amigos, aí na Afonso Pena, em Belo Horizonte, destino ao bairro Mangabeiras, no alto da Afonso Pena, e vamos passar ali próximo, passar pela Praça da Bandeira. Peço aí aos amigos aí, né, que não são inscritos no canal aí, que estão vendo esse vídeo, que se inscreva aí no canal Taxi na Estrada, pra gente já, tá tendo um número maior de inscritos, né, pra gente poder tá fazendo novos vídeos aí. E peço também àqueles que já são inscritos, que convidem os seus amigos aí e familiares para se inscreverem no nosso canal aí. E já estamos aqui do lado. Lado esquerdo, né, passando próximo aqui o mercado, ou o Parque Municipal, né. Nosso lado esquerdo aqui tem o Parque Municipal. Já estamos passando aqui já a região da área hospitalar, já em direção à Praça da Bandeira. Logo a gente já vai estar subindo mais aí, chegando ali à Praça da Bandeira. Próximo ali do destino, nosso destino ali, né, que é... Até o bairro da Mangadeiras, vou tentar subir ao máximo ali, pra poder... Chegar lá até a serra, né. Aqui temos a Praça Tiradentes, né, em contra aqui da Afonso Pena com a Avenida Brasil. E bem do meu lado esquerdo aqui do vídeo ali, né, tem uma estátua ali de Tiradentes. A Praça Tiradentes. Vamos ver se no vídeo aí você tá dando pra ver, mas tá bem no cantinho esquerdo ali, ó, a estátua de Tiradentes. Aí, ó, do lado esquerdo é a imagem da estátua de Tiradentes. E aí, ó, do lado esquerdo. Continuamos subindo a Afonso Pena. Agora a gente já tá bem em cima aqui da Afonso Pena mesmo. Já tá quase chegando ali na Praça da Bandeira. E aí, ó, do lado esquerdo. Deixar de lembrar vocês aí que estão vendo o vídeo de acompanhar, né, o trabalho que a gente tem também na confeitaria. A gente chama Finos Sabor. É quem quiser procurar a gente lá no Instagram. Vai procurar Finos Sabor Bolos da Ju. Acompanho o trabalho lá da minha esposa que é confeiteira. Eu procuro ajudar ela em alguma coisa lá, mas ela que é a principal fase, a parte principal da confeitaria, né. Inclusive hoje estamos aqui em Belo Horizonte justamente pra ela realizar algum curso de aperfeiçoamento na confeitaria. Agora sim, né, estamos chegando aqui na Praça da Bandeira, né. No próximo, não, ainda não. Aqui é a... Eu encontro aqui da Afonso Pena com a Avenida do Contorno. A Praça da Bandeira ainda tá um pouco à frente ainda. E quem não é inscrito no canal Taxi na Estrada, que se inscreva aí no canal aí, né, Taxi na Estrada, pra estar ajudando a gente a fazer aí a produzir novos vídeos. Essa região aqui da Afonso Pena, né, Afonso Pena em torno, né, toda ela, né, cheia de sinal, né. A gente quase que fica mais parada do que andando nela. A gente quase que fica mais parada do que andando novos vídeos. Na frente, ali, do lado esquerdo, tem o prédio do TJ Minas, né. No canto, ali, do lado esquerdo, ali, ó. Se dá pra ver, ali, bem no alto do vídeo, aqui, do lado esquerdo, ali é o prédio do TJ Minas. TJ Minas, cheia. E mais um sinal. E mais um sinal. Aqui, do lado esquerdo, aqui, do lado esquerdo, aqui, como eu falei, passando aqui pelo prédio, ali, do TJMG. E aí, em cima, já dá pra ver a terra do curral, né. E aí, em cima, já dá pra ver a bandeira, né. Já estamos chegando ali na Praça da Bandeira. E aí, em cima, já dá pra ver. Aí está a Praça da Bandeira, né. Eu fiz ali a bandeira nacional ali, tremendo ali, né. Infinita bandeira brasileira. E aqui estamos já contornando a Praça da Bandeira. Vou subir aqui, ali pela Avenida, ali, acho que já é a Avenida das Agulhas Negras. Aqui é a região centro-sul de BH, o bairro Mangabeiras. Pra cima, eu andei a Serra do Burral, né. Tem alguns... Tem alguns parques ali, eu não sei. Não conheço a área aqui, né. Nunca vim por esse lado aqui. Vou vir ao máximo aqui, pra gente fazer um vídeo não muito longo aqui. Mas você vir ao máximo, a região aqui é muito bonita, né. As casas aqui, ficam na Serra mesmo, né. E... No alto, né. Casas, além de serem grandes e bonitas, elas ficam na área, no alto mesmo da Serra aqui. O bairro, parece que é um bairro nobre da cidade de BH. Uma praça aqui, do lado esquerdo. Aqui é a Praça do Papa. Tá escrito a plaquinha ali, que aqui então é a Praça do Papa. Aqui é a Praça do Papa. Aqui da Serra do Burral. Aqui é o parque da Serra do Burral, que nós estamos chegando aqui, ó. Então aqui, estamos na região da Serra do Burral. Realmente, um lugar muito bonito, né. E em cima ali, nós temos a Serra do Burral. Eu vou dar uma paradinha ali, pra gente... Fazer ali um vídeo ali da Serra do Burral, pra vocês terem noção do que é, né. A altura aqui dessa Serra do Burral, a região da Serra do Burral, onde a gente tá. Subiu a Afonso Peno. Passou a Praça lá da Bandeira. Passamos a Praça do Papo e chegamos aqui, ó. Muito bonita a região, né. Pra Praça, ó. Ainda bem, a gente tá subindo aqui, o que chama Serra do Burral. A gente vai tentar fazer aqui, um retorno aqui. Então aqui, a Guarda Municipal aqui. E aí tá a entrada da... Da Serra do Burral, né. Parque da Serra do Burral. Vejão muito bonita aqui em BH. Quem tiver a oportunidade aí de... De conhecer, né. Provavelmente ali deve ter como entrar ali, né. No Parque da Serra do Burral ali. E eu não vou entrar, que eu tenho alguns compromissos lá em cima. Lá no centro, né. Já vou volvando. Como eu falei, é uma região que eu nunca tinha vindo ainda em BH. Mas é uma região muito bonita, ó. Lembrando sempre aí, quem não foi inscrito no canal Táxi na Estrada, né. Que puder aí se inscrever, pra acompanhar aí o trabalho que a gente faz. Se inscreva aí, curta os nossos vídeos. Tem mais uma região aqui, que eu não sei. Vamos subir aqui. Vamos. Descrito na Placa Serra do Burral, Patrimônio Ambiental Natural, Patrimônio Ambiental. Lá é do direito aqui, a gente tem alguma coisa aqui. Eu não sei o que que é. Horizonte tem escrito ali. Instituto. Um instituto aqui. Sinceramente eu não sei. A gente continua aqui, né. Do lado direito aqui temos a Serra do Burral. Estamos acompanhando essa avenida aqui, né. E a gente vai margeando, né. Margeando aqui a Serra do Burral. Táxi na Estrada, né. O canal que a gente tem aqui. Me chamo Geraldo. Sou de Japai. Até quem pudesse inscrever no nosso canal aí. Gostaria aí que inscrevesse aí. E... E o Parque das Mangabeiras. Que a gente chegou ali, ó. E o Parque das Mangabeiras. Mas eu não vou entrar ali. As casas aqui muito bonitas. Mas a região aqui, né. Então de frente chegamos ao Parque das Mangabeiras. Como eu vinha dizendo. Quem pudesse inscrever no nosso canal. Táxi na Estrada. Importante pra gente estar produzindo novos vídeos. Um vídeo aqui novo. A região de Belo Horizonte. A região de Mangabeiras. A gente subiu a Afonso Pena. Passou ali pela Praça da Bandeira. Praça do Papa. Chegamos aqui. As... As partes aqui da... 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 Da Mangabeiras. Ali o Parque da Serra do Curral. Aí, ó. Lá em cima, ó. A Serra do Curral. Aqui é... A região muito bonita. Esse é o lado esquerdo aqui. Temos a função. Tem escrito. Estrututo Horizonte. Alguma coisa assim. Acho que é uma clínica. Um hospital. Alguma coisa. Bem no topo da serra. Bem no pé da serra. Que é essa. A gente vai descer, né? Que tá agora aí a... O fundo lá. BH. Que é a... A Praça do Papa, né? O fundo lá do Belo Horizonte. Imagem muito bonita também, né? Vamos ver se eu consigo parar aqui. E registrar aqui essa imagem, né? Onde está essa imagem aqui. E aí, ó. E aí, ó. Desculpa aqui do carro, né? Tô na Praça do Papa. Em cima, a Serra do Curral. E lá, o fundo BH. Imagem muito bonita aqui de Belo Horizonte. Bem ao fundo. Aproximando um pouco lá. Vê se a gente consegue pegar Belo Horizonte. E a Praça do Papa. Mais uma vez a serra. E lá, o fundo do Belo Horizonte. É isso aí, gente. Finalizo o vídeo aqui, né? Com a imagem ali ao fundo da Serra do Curral. Na Praça do Papa, em Belo Horizonte. O canal Taxi na Estrada. A gente finaliza aqui na Serra do Curral. Na Praça do Papa. Quem não é inscrito, que se inscreva no canal. Ajude a gente a estar produzindo novos vídeos aí. Não se esqueça de ir ao Instagram da Finos Sabor. Finos Sabor, Bolos da Ju. Lá, curta o nosso trabalho lá. Aí a gente finaliza com essa imagem linda aqui. Da Serra do Curral, em Belo Horizonte. Vídeo muito bonito hoje. Bem bacana e diferente do que a gente está acostumado a fazer. Vídeo muito bonito hoje. Quero agradecer a todos aí, né? Por ter assistido o nosso vídeo. E até o próximo vídeo.